Música Fala galera, estamos aqui pela segunda vez, tendo a honra de entrevistar o Glenn, que está aqui em Curitiba. Glenn, obrigada por voltar aqui para a nossa cidade, é uma honra ter você aqui com a gente de novo, inclusive o nosso vídeo com a sua entrevista, fez muito sucesso, muito sucesso. Prazer, é muito bom estar aqui em Curitiba de novo com vocês, e obrigado pelo meu presente novo. Super presente, a MegaNave fez um capacete para o Glenn, e o capacete está aqui. Adorei, adorei. Você recebeu pela primeira vez. Amei. Que bom, que bom. Tem um cheiro bom. Cheiro de feito. Cheiro de gráfica. Feito hoje? Terminou hoje? Terminou ontem. É. Mas o cheiro ainda é tudo teu, palito, tinta fresca. Mas o importante é estar aqui. Adorei. Então vamos lá. Então, você tem viajado muito pelo Brasil, pelos eventos, então queria saber um pouquinho de como é que tem sido a sua rotina de conhecer tantos os fãs, ir por convenções tanto no Brasil quanto fora. Conta um pouquinho pra gente, como é que está sendo, pra você essa experiência. Bom, por enquanto os eventos eu tenho feito só aqui no Brasil. Mas eu agora, acho que eu já fiz uns 12 eventos. Então, até fazer esses tours de Power Rangers, eu não conhecia nada do Brasil. Eu conhecia São João da Boa Vista, minha cidadezinha lá no interior de São Paulo, e um pouco do Rio, São Paulo. Agora eu conheço Curitiba, Recife, Salvador, Olinda, muitos lugares. Muitos lugares. Qual que vai ser o próximo evento? A partir, depois... Bom, dessa vez eu vou ficar só 10 dias aqui no Brasil, então Curitiba e Posto de Caldas, que fica do lado de São João. E, infelizmente, só. Eu preciso voltar pra Austrália daqui, é, 8 dias já. Então, mas, espero que esse ano ainda vai ter outros. E talvez outros nos próximos anos, não só aqui no Brasil, mas ainda vamos ver. É, inclusive, um leitor do Cereal Cooks, o Guilherme, do Rio de Janeiro, ele o tempo todo que a gente anunciava o evento, ele falava Pede pro Glenn ir pra cá, pede pro Glenn ir pra cá. Então, ó, infelizmente ele não vai poder ir, mas ele está aqui, sabendo que você quer conhecer ele. E eu gostaria muito de fazer um evento no Rio. Eu fiz um evento no Rio, pertinho do Rio, mas eu gostaria de fazer um no Rio de Janeiro, porque eu sei que tem muitos fãs no Rio que estão querendo me conhecer lá, eu querendo conhecer vocês. E eu amo o Rio. Então, vamos ver. Talvez esse ano a gente ainda faz. Aproveitando o gancho da pergunta, como é que é essa rotina de dividir a vida entre o Brasil e a Austrália? O que você mais gosta de cada um dos países, o que menos gosta do Rio? O que eu menos gosto é a viagem. Essa viagem é difícil. Faz sentido. Cheguei anteontem, às 10 horas da noite. Então, esse fuso horário é uma loucura. E 35 horas de viagem, né? 15 mais 15 horas de bowl. Então, perto não é, né? É meio difícil. Mas, então, eu sempre tive uma afinidade muito grande pelo Brasil, que eu nasci aqui, né? E na Austrália, minha casa era uma casa que tinha muita cultura brasileira. Muita música, comida, a gente fala em inglês, em português. Então, foi por isso que eu consegui manter o meu português. Mas, então, na Austrália, eu sempre me senti um pouco fora do lugar, assim, eu senti essa conexão com o Brasil. E eu sabia que eu tinha mais do que ser só um australiano, né? Mas agora, aqui no Brasil, eu adoro o povo brasileiro, né? O povo daqui tem esse calor humano, né? Que eu gosto muito. Os australianos, às vezes, podem ser um pouco frio, né? Essa cultura inglesa. A Austrália é linda, né? Eu amo a Austrália. Sydney, pra mim, é uma cidade incrível. É tão bonito, tão lindo, tão organizado. A única coisa que eu acho que falta é esse calor humano que o Brasil tem. Então, isso que eu adoro aqui. Aqui no Brasil. A sua parte favorita são as pessoas, então. As pessoas e a cultura brasileira, a profundidade de cultura, de história, da música que vem com o Brasil. Isso que eu, às vezes, sinto falta na Austrália. Eu adoro voltar pra cá pra ver a minha família, os amigos, né? E os fãs aqui do Brasil. Na Austrália, eu não tenho isso. Ah, não tem convenções, e vezes, assim? Tem alguns. Mas aqui no Brasil, tem muito mais. E tem uns fãs que são fiéis, né? São fãs de Power Rangers. Então, pra mim, é um... Tipo a gente? Tipo vocês. E é por isso que eu adoro voltar e ver os fãs. E ver o quanto que os Power Rangers marcou a geração de tantos fãs pelo país inteiro. E eu tenho muito orgulho de ser um brasileiro que participou dos Power Rangers e pra apresentar, representar o Brasil no exterior. Ai, falando em Brasil e Power Rangers, ser brasileiro, pra gente, realmente, também é um orgulho ter você como o primeiro Ranger brasileiro. E isso abriu portas pra outros atores, como tem o Davi Passos, de Davi Charge, tem agora a Cristiane, que assistiu. Nossa, é... Imagina, você pensa, ah, eu sou brasileiro, daí eu assisto Power Rangers, você foi, de repente, vira um ator, vira um Ranger, tá nessa produção. Isso é muito incrível, hein? Você acha, assim, como que você se sente sendo essa porta de entrada? Porque você acha que há chance de outros atores também se tornarem Rangers, atores brasileiros? Quem que não quer ser o Ranger, né? Bom, eu lembro de quando a gente tava conversando aqui, antes de alguém me perguntar como é que foi o teste, quando você fez Power Rangers, né? Porque eu também era fã de Power Rangers e depois de anos, né, acho que uns oito anos depois que eu assistia Power Rangers na televisão, surgiu a oportunidade de fazer o teste. Então, quem sabe alguém aí estiver assistindo com 10, 11 anos de idade, foi minha história, né? Eu tinha 10, 11 anos e nunca esperava que ia surgir um teste pra... Uma oportunidade tão incrível, né? Ser um Ranger, então, quem sabe o próximo Ranger pode ser aí, assistindo. E falando na Cristiane também, tem sido publicados alguns rumores de um crossover entre Ninja Steel e Ninja Storm. Você soube alguma coisa disso? Pode contar alguma coisa a respeito, né? A gente tem um grupo no Face com os atores do Ninja Storm. E assim que eu fiquei sabendo dessa coisa, desse crossover, eu mando mais uma mensagem lá, perguntando, alguém tá sabendo de alguma coisa? E ninguém, por enquanto, dos Ninja Storm tá sabendo, então... Quem sabe. Quem sabe, mas seria legal. Eu gostaria de ver também um crossover dos Power Rangers brasileiros, né? Poxa, ia ser muito legal. Da Cristiane com o Davi e o Glenn. Com certeza. Esse cara não é brasileiro, o Glenn é o Melano. É, né? Pois é, mas, poxa, ia ser realmente incrível, né? Poder ter essa oportunidade. Todo mundo sonha em ser um super-herói, né? Sim. De ter o seu brinquedinho. De ter o seu action theory. Quem não quer, né? Quem não quer ter o seu traje próprio feito para você, um capacete feito para você. É de brilhar os olhos. Sim. É mesmo. Muito bacana. Então, você ainda não viu um filme novo dos Power Rangers, né? Não. A gente queria saber, quando você assistir, você vai contar para a gente o que você achou do novo Zorda. Porque na entrevista passada, eu lembro que você disse que era fã dele. A gente quer saber como que você vai avaliar como fã e sendo um Ranger no novo filme. Nossa, eu também. Eu sou super fã do Bryan Cranston como ator, principalmente pelo Breaking Bad, né? Como não ser, né? Ele é um mestre. Incrível. Eu aprendi muito. Assim, durante o seriado que eu estava fazendo na Austrália, o Wonderland, eu estava assistindo o Breaking Bad pela segunda vez. Fã mesmo. Super fã. E só reparando as coisas que ele estava fazendo e experimentando durante o Wonderland. Mas, o papel dele é grande, como o Zoró, ou é um tipo um cameo? Não. O papel dele é bem grande. Sim, ele é bem grande mesmo. Mas é sempre só aquele digital. Não, não vamos contar muitos detalhes, né? Para não perder a surpresa. Mas, então, vamos combinar que você vai assistir filme. Vai contar para a gente e a gente vai publicá-la no site. Legal. Porque o Bryan Cranston fazia as vozes dos... Os monstros. Sim. Então, ele já faz parte dos filmes há um tempo. Ele já está no universo, já está inserido no universo há um tempo, né? Sim. Nossa, seria um sonho trabalhar com ele. Imagina. Quem sabe. Quem sabe. Quem sabe. E a gente também viu uma foto do No Racing, da campanha. Ah, é? Que é uma campanha bem bacana, né? Que promove a igualdade entre os gêneros e os direitos humanos. Como é que você foi chamada para participar? Como é que foi a resposta? Eu fiquei sabendo dessa campanha através do Ferasterani, de um outro ator que fez Paranism. Eu conheço ele na Austrália. Ele faz um outro seriado que é Paris e o Pinho, um seriado do Vasco lá. E eles entraram em contato comigo através dele. Então, eu já fiz assim o Like Ambassador. Fui o embaixador para várias campanhas. Ah, que legal. É. E essa campanha é muito bacana, né? Muito, muito. É. É uma mensagem que todo mundo tem que aprender e relembrar sempre, né? para aceitar as pessoas do jeito que eles são e para sempre tratar o outro com respeito. Com certeza. E essas mensagens são legais nessa campanha porque também são muitas mensagens que a gente aprende com a série Power Rangers, né? É muito legal eles pegarem atores de Power Rangers principalmente para participar dessa campanha. É. Eu achei muito legal que você participou também porque deixa essa mensagem muito bonita para o público. É. Então, que bom. Então, vocês podem olhar lá. É. N-O-H-8. No-H-8. Em inglês não. Sem ódio. É. É. É uma campanha bem legal. Bacana. E alguma vez você, voltando a falar sobre o Brasil, você foi convidado para participar de alguma produção brasileira ou de algum filme, de alguma série? Não. Assim, eu, o ano passado eu fui até, eu fui para o Rio de Janeiro para conhecer o pessoal lá da Globo. Eu acho que o meu, bom, o desafio aqui é o, assim, o meu português. Eu teria que esperar um personagem que é... Você fala super bem. Eu falo meio enrolado, eu sei. Mas, eu acho que eu teria que esperar um personagem gringo que veio morar aqui no Brasil ou quem sabe. Alguma coisa. Engraçado que o papel da atual Rosa, que é brasileira, foi assim também antes dela fazer a nova Rosa. Ela também era uma americana que estava no Brasil e ela falava um porto inglesa, assim. Olha que coincidência. Na Malhação? Isso. Ah, é? Ela falava meio inglesa. Ela, eu acho que era, né? Eu não assisti. Eu não lembro. Eu vi alguns vídeos e daí me lembrou essa sua história de quem sabe veio um personagem assim. Ah, tá. Legal. Bom, vamos ver. Mas não foi chamado até o momento. Não. O pessoal tá perdendo, hein, gente. O grande ator aqui. Bom, é ele. Bom, é ele. Eu acho que a qualidade das produções aqui do Brasil são excelentes. Tem uns atores muito bons, a qualidade da produção e diretores muito bons. Então, gostaria. Quem sabe? Quem sabe? A própria Netflix tem realizado produções agora inteiras brasileiras de séries. Seria bem legal o problema. A Netflix também, né? Quem sabe? Ia ser ótimo. Quanto mais você aparecer, mais os fãs podem acompanhar o seu trabalho. Sim. Isso seria ótimo. Já bem nesse assunto, como você vê a arte brasileira nesse entretenimento da TV, do cinema? Bom, eu sempre fui muito fã, principalmente da música do Brasil. Eu crescendo na Austrália, eu na nossa casa sempre tinha... Minha mãe é música, né? Toca tudo, né? Piano, violão, zampona. Então, assim, eu amo, amo Chico. Amo Jobim, Javan. Então, acho que o Brasil... Eu acho que não tem outro país no mundo que produziu tanta música que nem o Brasil. Tantos grandes músicos que nem o Brasil. Impostores, né? Sim. Então, eu gostaria muito de ter conhecido o Tom Jobim de ver um show do Chico, Nascimento. Então, acho que o Brasil é um país e tem uma cultura com tanta música, mas também com filme e televisão ótima. É um entretenimento que tem melhorado muito mesmo com as produções bem marcantes. Inclusive, até essa própria inserção da Netflix está fazendo a produção inteiramente brasileira, também valoriza o país. Isso é muito bacana. E sabe o que eu acho que também ajudou tudo isso? É que o povo brasileiro apoia a arte brasileira, né? Às vezes, os australianos não... Quando lançam um filme australiano na Austrália, os australianos não vão assistir, eles preferem assistir um filme americano. Então, isso que ajudou a cultura daqui é que o brasileiro apoia a própria cultura deles. Então, parabéns pra vocês de ter criado essa cultura aqui. Olha só. E falando em carreira, quais são os seus próximos planos? Projetos? Ideias? Bom, estou com... Eu queria muito fazer um Power Morphicon no Brasil. É um projeto que eu estou bolando agora com um produtor aqui no Brasil. E eu gostaria de trazer os outros atores de Power Rangers Ninja Storm pro Brasil. Talvez no ano que vem. Então, precisamos do apoio de vocês. Isso. Muito legal, hein? Seria ótimo. Eu sei que eles estão querendo muito ir pra cá. Então... E, infelizmente, só esses dez dias aqui no Brasil. Daí eu vou ter que voltar pra Sydney. Mas eu acho que vai ter muita coisa pra fazer aqui no Brasil esse ano e ano que vem. Vamos só. Vamos aguardar ansiosos, então. Que dê tudo certo nesse evento. Vamos querer estar lá com certeza, né? Com certeza. Vamos torcer. Então, muito obrigada de novo pela sua presença. Então, vamos deixar um recado para o pessoal do Cereal Cookies no Brasil. Nós temos a honra de receber você aqui. Estamos realmente muito felizes mesmo. Deixa eu pegar o meu capacete novo aqui. Cereal Cookies, muito obrigado. Adoro vocês. Adoro vocês. Adoro o seu trabalho. Adoro o seu trabalho. E... Espero que esse ano, ano que vem, eu volto de novo e a gente pode se reunir de novo. Isso aí. Com capacete. Quem sabe com traje, né? Quem sabe. Quem sabe com mais atores. Quem sabe com mais atores. Quem sabe, né? O Cereal São Paulo. Obrigado. Eu adorei estes Cookies. Que bom. Que bom. E também, vamos presentear com o pôster original do filme de 95! Ele é de 95, ele tem 22 anos mesmo. Obrigado! Adorei! Valeu! Bacana esse posto, né? Legal, né? Muito legal Essa aí é uma relíquia Vai inteiro desse jeito Uma super relíquia Aqui minha coleção de Presentes Valeu, gente Valeu, obrigado Legenda Adriana Zanotto